Marina é pequena produtora de frutas em Goiás. No Dia do Agricultor, ela representou a categoria em uma homenagem em Brasília. O negócio dela começou há pouco mais de dois anos com a ajuda do Sebrae. É importante porque a gente começa a ver a nossa propriedade como uma empresa rural, uma empresa familiar. Então deve-se pensar nos custos, na viabilidade. Às vezes só com aquela atividade a propriedade não se mantém. Talvez tenha que partir para outras frentes. E o apoio a pequenos produtores vai aumentar com a assinatura de um novo acordo entre a Embrapa e o Sebrae. A cooperação vai ser nas áreas de estratégias e oportunidades de negócios, criação de peixes, produção de alimentos e agricultura orgânica. A parceria une a experiência do Sebrae em pequenos negócios com os conhecimentos da Embrapa para levar tecnologia e desenvolvimento às pequenas propriedades rurais de todo o Brasil. É um casamento perfeito, é uma integração de esforços, é uma forma correta de levar todo esse conhecimento e a tecnologia tão bem desenvolvida pela Embrapa, que é um símbolo mundial de eficiência e de inovação, com uma entidade como o Sebrae, que tem uma força e uma capilaridade muito grande de penetração em todo o Brasil. Das mais de 5 milhões de propriedades rurais existentes no Brasil, cerca de 70% são de pequeno porte, mas elas são essenciais para a produção de alimento. O acordo entre Sebrae e Embrapa vai ajudar no planejamento das atividades agrícolas. Nós teremos conhecimentos em vários níveis, conhecimento tecnológico, novas práticas, novos insumos, mas também o conhecimento para ampliar a capacidade dos produtores gerenciarem bem o seu negócio.